Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Mula de Siberi Fraga Diferente não! Estranho! A verdadeira Mula de Pratão! Vamos por uma Mula não! Vamos por uma Nave Espacial! Show Papai! Alô Muladeiro de todo o Brasil! É a Mula do Araciberi Fraga Diferente não! Estranho! Ela não é uma Mula não! É uma Nave Espacial! É a Muladeiro de todo o Brasil! Meu amigo Fernando do Araciberi Fraga Está pensando nessa Mula Ela é diferente não! Ela é estranho!